Cláudia, meu amor, apesar de não ter nascido em um lar cristão, no dia 26 de abril de 2014, eu encontrei verdadeiramente o grande amor da minha vida, o Senhor Jesus. E esse de fato foi o dia mais importante da minha vida. E hoje, dia 19 de outubro de 2018, também é o dia mais importante da minha vida. O dia em que verdadeiramente me uno para sempre com o grande amor da minha vida. Cláudia, nessa linda noite que Deus nos dá, eu queria fazer um pedido a você. Queria que você não se preocupasse com absolutamente nada a partir de hoje. Pois a partir de hoje, serei o seu sacerdote, o provedor e o cabeça da nossa casa. Eu peço que todos os dias que você encontre em mim o que a igreja encontra em Cristo Jesus. Eu amo você. This horizon It's shining Seems the daylight knows This is our time now Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.